Eu sou do tempo que o crente aceitava a Jesus Nessa terra era pra morar no céu E quando alguém perguntava se ele era crente Ele respondia desse jeito minha gente Eu sou crente comprado e lavado pelo sangue de Jesus Que foi derramado lá na cruz Para me salvar e pra te salvar aqui nesse mundo Aceite a Jesus Aceite a Jesus Pra ir morar no céu